Então vamos lá para o projeto de hoje, eu vou trabalhar com esse lindo lanceda que tem uma cor bem Halloween, é a cor Brasa 4817 e esse roxo maravilhoso também, muito Halloween hein gente, que é o tom Amora 6313, eu estou apaixonada. Eu escolhi então a gente fazer um projeto com essas duas tonalidades para sair do clássico de Halloween, mas ainda estando na paleta das cores desse tema tão divertido. E para tricotar comigo hoje você vai poder utilizar tanto agulhas retas tradicionais como esse modelo aqui, quanto a circular de 80cm, 60cm ou a numeração que você tiver, você pode trabalhar com a de 4.5mm ou 5mm, tá bom? Eu vou trabalhar com a de 4.5mm porque o meu ponto já é bem folgadinho e a gente começa pela montagem. Eu sempre gosto de dar duas voltinhas com o fio assim, em volta dos meus dedos, para começar a montagem e mais uma para ter material suficiente para costura. Aqui eu coloco no corrediço, insiro a agulha dentro dele e agora a gente pode começar a montagem de 27 pontos. Então, aqui está o segundo, terceiro, quarto, quinto, 26 e 27 pontos. Então, aqui eu fiquei com uma ponta longa para fazer a costura da lateral número 1 do meu projeto. Eu vou girar o meu trabalho e aqui pelo lado do direito eu vou iniciar fazendo toda essa primeira carreira como ponto meia. Então, aqui a gente vai do primeiro até o último ponto fazendo meia. E eu faço isso na primeira e também na terceira carreira. E agora eu vou até o final da carreira com ponto meia, combinado? Quando você chegar no fim da sua carreira, você vai girar o trabalho pelo avesso e vai fazer aqui as carreiras de número 2 e 4. Que são carreiras onde todos os pontos serão em tricô. Então, do primeiro até o último pontinho, eu vou fazer apenas o ponto tricô. Desta forma. E assim, eu continuo tecendo até chegar no fim da carreira em todos os pontinhos. E como eu falei pra vocês, na primeira, segunda, terceira e quarta, a gente vai tecer o ponto de malha. E eu volto pra mostrar pra você como continuar. Este é o resultado quando a gente termina as quatro carreiras de ponto de malha. Agora, nós vamos descobrir qual é o ponto central. Pra isso, eu vou pegar aqui um marcador. E eu vou colocar separando os 12 dos 12 pontos do início e final. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. E a gente fica com três pontos ao centro. Logo, este do meio é o ponto central da nossa carreira. Isso aqui vai servir pra guiar a gente... Vou deixar bem aqui assim, pra eu saber aonde está o centro do nosso trabalho. Então, você não precisa, caso você siga esse vídeo junto comigo, porque aí você já vai fazer com a contagem de pontos, que nem eu tô fazendo. Então, a gente vai começar agora na primeira carreira do desenho. E a gente vai tecer até chegar no ponto central. Então, vamos tecer 13 pontos em laranja. Então, aqui está o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, nove, dez, onze, doze. E olha só, 13 pontos tecidos em meia. Paro, deixo aqui o fio laranjinha pra parte de trás. Pegou a tonalidade roxa, você vai deixá-la atrás do trabalho, segurando aqui com os dedinhos. E nós vamos tecer um pontinho roxo. Apenas isso. Solto o fio. O roxo, eu gosto de deixar à frente. Pego o meu laranjinha e vou seguir fazendo os 13 pontos até o fim da carreira, como pontos em meia. Giro o trabalho, vamos para a carreira de número dois. E pra ela, nós vamos tecer e vamos fazer o ponto antes e o ponto depois do roxinho em roxo. Então, a gente vai fazer laranja até chegar a um ponto antes do roxo. E aqui eu tô chegando, olha, fazendo ponto tricô. Está aqui um ponto antes do roxinho, eu coloco a agulha, fio para trás, pego aqui o meu roxo escuro e eu vou fazer três pontos em tricô com ele. Então, aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro. Retorno o fio para frente, pegamos o próximo fio e agora a gente vai até o fim da carreira, descendo ponto tricô com o laranja, normalmente. E volto o trabalho pelo direito. Agora, pelo direito, vamos iniciar fazendo sete pontos em laranja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Coloco o fio laranja para trás e vou pegar o fio roxinho. A gente vai tecer dois pontos em roxo. Então, eu vou fazer o primeiro e o segundo pontinho roxo. Abandono mais uma vez o roxinho e eu vou fazer dois pontos em laranja. Abandono o laranja, retomo o fio roxo e eu vou agora fazer cinco pontos em roxo. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco pontos. Volto o fio para trás, retorno com o laranja. Vamos fazer dois laranjas. Abandono, retorno com o roxo. Vamos fazer dois roxos. Abandono novamente e agora a gente segue até o fim da carreira, tecendo com laranja. Giramos o trabalho. Pelo avesso, vamos iniciar fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos em laranja. Então, pelo avesso, começamos com seis pontos laranja em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois, vamos tecer quatro tonalidades em roxo. Então, um, dois, três, quatro. E agora, a gente intercala. Roxo, desculpa, laranja. Agora sim, roxo. De novo, laranja, roxo, mais uma vez, laranja, roxo e a gente conclui com um laranjinha. Terminei? Agora, eu faço mais quatro pontos em roxo. Um, dois, três e quatro. E pra terminar, todos os pontos até o fim da carreira serão novamente em laranja. Giro. Inicio novamente com seis pontos em laranja. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. E agora, a gente vai fazer cinco pontos em roxo. Então, vamos lá. Vou passar o fio laranja para trás e pegar aqui o roxinho. Cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Retorno com o fio laranjinha e vamos fazer um laranja apenas. Depois, três pontos em roxo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, a gente termina a carreira mais uma vez com laranja. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pelo avesso, eu vou fazer seis pontos em laranja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, a gente vai fazer seis pontos em roxo. Abandona, então, o laranja e pega o roxinho. E vamos fazer seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente faz um laranja, um roxinho e um laranja. Mais uma vez, seis pontos em roxo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o restante da carreira em laranja apenas. Eu inicio a próxima carreira fazendo seis pontos em meia com a tonalidade laranja. E agora, eu vou fazer duas tonalidades roxas. Então, eu vou pegar o roxo lá atrás. Cadê? Tá bem aqui, ó. Pra não ficar um buraquinho, eu coloco o laranjinho aí pro lado de lá e pego o roxinho. E a gente vai fazer apenas dois. Então, um, dois. Devolvo o roxinho quietinho e vamos pegar o laranja pra fazer apenas um ponto. Abandono novamente o laranja, volto com o roxinho e vamos fazer quatro tonalidades. Agora, apenas um pontinho laranja. Esse é o pontinho central. E mais uma vez, quatro pontos em roxo. Um, dois, três, quatro. Um ponto laranja. Dois pontinhos roxos. E eu termino a carreira com o laranja. A minha próxima carreira é iniciada com quatro pontos em laranja. E agora, a gente vai pegar o roxinho e a gente vai fazer um ponto em tricô roxo. Dois pontos em laranja. Mais uma vez, dois pontinhos em roxo. Um pontinho laranja. Mais uma vez, dois roxinhos. E aqui a gente vai fazer laranja, roxo e laranja. Agora, dois pontinhos roxos. Um laranja. Dois pontinhos roxos novamente. Dois laranjas. E um roxinho. Deu pra entender? Os últimos quatro pontos são todos em laranja. Nossa próxima carreira é iniciada com cinco pontos laranja e meia. Aqui eu vou organizar a tensão dos meus fios. E eu vou seguir fazendo um ponto roxo no próximo ponto. Feito isso, vamos tecer dois laranjas novamente. Dois pontinhos em roxo. Um ponto laranja. Dois pontinhos em roxo. O ponto central é laranja. E eu repito. Dois pontos roxinhos. Um ponto em laranja. Dois pontos em roxinho de novo. Dois pontos em laranja. Um roxinho apenas no fim da carreira. E os últimos cinco pontos serão em laranja. Pelo avesso, eu inicio fazendo seis pontos em tricô na cor laranja. E vamos fazer o próximo ponto em roxinho. E agora, a gente vai seguir com dois laranjas novamente. Três pontos em roxinho. Um, dois, três. Um ponto em laranja. Um ponto em roxinho. Outro em laranja. Três pontos roxinhos. Dois pontinhos laranja. E um roxinho pra terminar. Os pontos finais da carreira são todos em laranja. Iniciamos a próxima carreira com sete pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Agora, em roxinho. Pegamos lá atrás. Vamos fazer dois roxos. Um laranjinha. Um roxo novamente. Um laranja. Três pontos no roxinho. Um, dois, três. Um laranja. Um roxinho. Um laranja novamente. E dois roxinhos. Terminamos a carreira com a tonalidade laranja novamente. Pelo avesso, vamos fazer nove pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos. Agora, em roxo, faremos apenas um ponto. Outro ponto em laranja. Vamos fazer cinco pontos em roxinho de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma tonalidade laranja. Uma em roxinho. E os pontos finais da carreira são todos em tricô na tonalidade laranja. Iniciamos a próxima carreira fazendo onze pontos em meia na tonalidade laranja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e aqui está onze pontos. Agora, a gente vai pegar o roxinho e vamos fazer dois roxos. Deixo o roxinho, pego o laranja, faz apenas um ponto e repete dois roxos. E agora, até o final dessa carreira, nós vamos seguir apenas com a tonalidade laranja. Pelo avesso, vamos fazer novamente onze pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Para um pouquinho, vamos pegar a tonalidade roxa e fazer dois pontos em roxo. Um ponto em laranja. Dois pontos em roxo novamente. E até os últimos pontos dessa carreira, todos agora em laranja. Na próxima carreira, eu inicio fazendo nove pontos em laranja. Aqui está o terceiro, quarto, quinto, seis, sete, oito e nove. Paro, vamos para o roxo e a gente vai tecer dois pontos em roxo. Um ponto em laranja. Três pontos em roxo. Um ponto laranja. Dois pontinhos em roxo. E todos os pontos finais dessa carreira serão em laranja. Agora, pelo avesso, nós vamos começar fazendo os seis primeiros pontos em tricô laranja. E eu vou fazer mais um, para ter sete, tá bom? Então, me desculpem, eu falei seis. E agora, a gente vai fazer dois pontos em roxo. Seguido de dois laranjas. Mais uma vez, dois roxinhos. Apenas um laranja. Mais uma vez, dois no roxo. Dois no laranja. E, para terminar, dois pontos roxinhos. Todos os pontos finais da minha carreira, agora, são apenas em laranja. Iniciamos a próxima carreira fazendo seis pontos em laranja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a gente faz o próximo ponto em roxinho. E vamos fazer até chegar lá no centro, nos próximos cinco pontos laranja. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Chegamos no centro do trabalho. Vamos fazer apenas três pontos em roxo. Mais uma vez, cinco pontos em laranja. E aqui, o último roxinho desta carreira. Feito isso, a gente termina com laranja. Pelo avesso, vamos começar fazendo onze pontos em tricô. Então, aqui está o terceiro, quarto, quinto, sexto. Este aqui é o sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo, primeiro. E agora, a gente vai voltar com o roxinho para fazer o próximo ponto. A gente vai fazer apenas um ponto em roxo. Os próximos três pontos em laranja. Um ponto em roxo novamente. E o fim da carreira é todo com laranja. E agora, para a nossa última carreira pelo lado do direito, a gente vai fazer os primeiros pontos até chegar lá na cor. Aqui, ó, no roxinho, a gente segue em laranja. A gente vai parar quando tiver um ponto antes do roxinho. Então, eu vou tecendo laranja. Tranquilamente, ó. E aqui está. Um pontinho antes do roxinho. Nós vamos fazer neste ponto, um ponto meia com o roxo. E agora, a gente vai fazer cinco pontos em laranja. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço aqui o meu último pontinho em roxo. E pronto, gente. A partir de agora, você não vai mais utilizar a tonalidade roxinha. Eu vou apenas concluir, então, esta carreira. Pelo lado do avesso, eu sigo agora apenas com a tonalidade laranja. E eu vou fazer como eu fiz lá no comecinho. Eu vou fazer uma carreira em tricô, uma carreira em meia e uma carreira em tricô. Deu pra entender? Então, eu fiz a primeira. Faltam fazer mais três. Então, vamos lá. Aqui é uma carreira em tricô. Pra gente arrematar e não ficar confuso, eu vou cortar esta tonalidade roxa. Desta forma, a gente pode deixar aqui o material pra fazer o acabamento do trabalho. E agora, você pode arrematar a parte de cima. Você pode colocar o arremate que você desejar. Eu vou fazer aqui em cima o arremate em ponto meia. Pra isso, eu teço o primeiro ponto em meia. Faço mais um ponto meia. Passo o anterior sobre o ponto que eu teci. E faço meia, sempre jogando o anterior sobre o ponto que eu teci. Quando você chegar nos últimos pontos do arremate, basta você arrematar o último ponto, alongar e antes de cortar o fio, verificar se tem material suficiente pra fazer acabamento. Corte o fio. E aqui eu não vou travar, porque eu vou costurar a peça. Então, eu vou apenas cortar. Assim ficou esta primeira parte do nosso trabalho. O que você vai fazer agora é repetir tudo novamente pra produzir um quadrado, porém, apenas em ponto laranja. Então, onde tem troca de cor, não precisa fazer. Você vai apenas tecer um outro quadradinho desse em laranja. Pra fazer a parte das costas, eu fiz 26 carreiras apenas em ponto de malha. Mesma quantidade de pontos que a gente montou aqui, a gente vai repetir. Porém, sem o desenho. E assim eu posso depois, olha, costurar. Então, o que eu vou fazer agora é o arremate, da mesma forma que eu fiz aqui, também faço o arremate em ponto meia pelo direito. E assim ficam as duas partes. Pra gente fazer a costura, como eu deixei bastante pontinha, a gente vai colocar as costas de frente pra mesa e sobre ela a parte que está com o desenho. E utilizando essa ponta, a gente costura uma lateral, com a outra ponta, você pode costurar essa lateral. Então, daqui descendo. Aqui você pode seguir da seguinte forma. Tanto de cá pra cá, ou utilizando essa ponta pro ladinho de cá. E aqui, de cima pra baixo, com a própria ponta do fio. Deu pra entender? Feito isso, eu vou agora pegar uma agulha de tapeçaria, vou fazer a costura, e também vou esconder as pontinhas de fio aqui pelo lado do avesso, pra mostrar pra você o resultado final do nosso projeto. Se você precisar, comenta que eu tenho vídeo aula ensinando como fazer uma costura no tricô passo a passo. E esse é o resultado do nosso presentinho de Natal. Aqui você pode colocar o que você quiser. Doces, dá pra colocar, olha, itens de tricô, dá pra organizar a sua mesinha, dá pra colocar um passa-fitas, na hora de tecer e amarrar. Você pode usar agora a sua criatividade como você quiser. Essa é a minha sugestão pro Halloween desse ano, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like super bacana pra apoiar o nosso trabalho. Eu fico por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!